Dicas de manutenção. Oferecimento Newar. Neste nome você pode confiar. Meu nome é Thalita, eu sou da Newar Refrigeração e hoje começamos um quadro chamado Dicas de Manutenção. Neste quadro, semanalmente, nós iremos dar dicas para a dona de casa ou também para o dono de casa a fazer a manutenção na sua máquina de lavar, na sua geladeira, no seu ar-condicionado. Hoje eu quero começar dando dicas para fazer a manutenção em casa na lavadora. Por quê? Com o passar do tempo, a gente lavando a roupa, lavando coberta, edredom, vai juntando resíduos na lavadora, né? Ela vai criando um lodo, às vezes até a água, a própria água que é colocada dentro da lavadora, ela não é uma água 100% limpa. Então ela tem um lodo que vai grudando assim em volta do cesto da lavadora e isso aí vai deixando ela com um cheirinho desagradável, às vezes até a roupa, às vezes mancha a roupa. Então assim, existe a opção de fazer uma manutenção que é uma manutenção preventiva em casa, que ela vai dar essa limpeza superficial na lavadora. Agora, nós, a Newar, trabalha com este produto aqui, que ele é fornecido pela Electrolux, fornecido não, ele é vendido pela Electrolux e ele ajuda muito nessa manutenção. Ele tem um poder de tirar essa sujeira que fica grudada no cesto por dentro e tirar aquele mau cheiro da lavadora. Aqui na Newar nós temos para vender, mas caso não seja possível a compra, pode estar fazendo isso com um litro de kiboa também. Isso aí não tem problema, isso aí vem indicando no manual do fabricante, lá quando você compra a lavadora, aquele manual de uso. Então agora eu vou começar a explicar como que a gente vai usar o sachê ou a kiboa para fazer a manutenção da lavadora. Para começar a manutenção, é importante olhar algumas instruções. A lavadora tem que estar no nível máximo de água, e a programação dela tem que ser a mais completa. Então aqui, no caso, é o molho longo e a agitação. Lembrando que cada lavadora tem uma programação específica. Então aqui, encheu no nível máximo de água, a gente vai abrir a tampa da lavadora e vamos despejar o sachê todinho dentro da água, tá? Não é no dispenser, é dentro da água. Se a lavadora for aquela front load, que é aquela com a tampa na frente, aí o sachê é colocado no dispenser. Mas nesse caso, que a tampa é em cima, é colocado na água mesmo. Aí a gente pode fechar a tampa e deixar ela completar toda a programação. Esse procedimento pode ser feito também com a água sanitária. Coloca ela, igual eu fiz com o sachê na água, um litro e deixar funcionando. Terminou a programação, ela jogou a água fora, pronto. Tá limpa a sua lavadora, vai ficar com cheirinho agradável. E ela vai tirar aquele superficial, a sujeira superficial. Eu vou mostrar pra vocês também como é importante a gente mandar fazer uma manutenção da lavadora numa assistência técnica. Porque além dessa sujeira que junta por dentro do cesto, ela também acumula sujeira embaixo do cesto, onde fica todo o conjunto mecânico dela. Ali tem graxa, tem óleo, né? Então vai caindo poeira. Até o próprio resíduo mesmo do produto de limpeza, que é a água sanitária, que é o sabão em pó, cai e ele corrói as peças. Então o que acontece? Mandando pra assistência, vai ser feita toda a desmontagem da lavadora, vai ser feita a lubrificação no conjunto de transmissão, já vai ser feita a ferição de capacitor, a ferição das molas que seguram o cesto, a ferição de toda a parte elétrica, a parte mecânica, pra que o cliente, ele previna futuros problemas mais sérios. É igual um carro. O carro, compra ele novo, ele tem que estar passando por uma manutenção constante pra que ele tenha uma durabilidade. A lavadora funciona do mesmo jeito. Eu vou mostrar pra vocês uma lavadora aqui, como que ela fica sem a manutenção, como que fica uma transmissão que não é feita a manutenção. E vou também mostrar embaixo do agitador como que fica, ainda que a gente pense que a lavadora tá limpa, mas a sujeira que vai acumulando embaixo do agitador, que tem que limpar pelo menos uma vez por ano. Bom, aqui é uma máquina relativamente nova, mas que não foi feita a manutenção corretamente. Ou seja, olha só como que tá aqui embaixo, né? A gente vê aqui, ó, a fiação, ela já tá deteriorando bastante terra. Olha só. Aqui, ó, começa a criar o ferrugem. Tá vendo? Aqui, essa lata aqui, ela não pode ser molhada. Então tem que estar sempre inserando, cuidando pra não molhar, porque o produto de limpeza, ele causa isso daqui na lavadora e também destrói aqui, ó, essa parte toda que tá enferrujando, ó. Isso aqui tudo tem que passar por uma manutenção preventiva, pra que daí aumente a vida útil da lavadora. E olha só como que fica uma peça, o conjunto mecânico que é aqui dentro, olha como ele fica quando não é feito manutenção. Aí, minha senhora, não tem jeito mesmo, é só outro. Esse aqui é a parte mecânica de um tipo de lavadora, que teve que ser trocado porque não tinha mais condições de uso. Olha só. Aqui em cima, já tá bem desgastado, enferrujado. Aqui dentro, ó, aqui dentro a gente pode ver acúmulo de produto que vai corroendo aqui a lata. Olha só. Aqui ele trava, ele não tem mais força pra rodar com eficiência. Então, nesse caso aqui, porque tem lavadoras que se trocam as peças separadas, mas algumas é só essa parte completa e é cara. Então, assim, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Então, assim, ó, vamos fazer a manutenção da lavadora pelo menos uma vez por ano, numa assistência técnica, de confiança, pra que seja lubrificado, pra que seja limpo, pra que não precise depois gastar uma fortuna de dinheiro pra trocar um conjunto de mecanismo igual esse daqui, que não é barato. Bom, como pode-se observar, que as lavadoras, elas são, sim, complexas, elas acumulam sujeira, né? Ainda mais quando acontece de lavar roupa de pessoas que trabalham em fazenda, em mecânica, né? Que tem um acúmulo de terra maior, um acúmulo de graxa. Isso tudo, ela ajuda a sujar a lavadora, né? E ninguém quer acabar de lavar uma roupa e olhar pra peça e a peça tá manchada, não é mesmo? Então, assim, é muito importante fazer essa manutenção em casa que o fabricante pede. E também é muito importante fazer, pelo menos uma vez por ano, a manutenção na assistência, pra poder lubrificar e prevenir problemas maiores, né? Inclusive, é importante falar que há uma grande incidência de roedores, eles entram na lavadora. Às vezes, você cuida da sua casa, mas um vizinho, ou de repente, até mesmo da rua, do esgoto, vem aquele ratinho, ele entra na lavadora e vocês não podem imaginar o estrago que eles fazem. É grande. Vai aparecer algumas imagens pra vocês terem uma noção, mas assim, eles roem a placa, eles roem a rede elétrica, eles fazem um estrago dentro da lavadora. Isso quando não morrem dentro e causa aquele mau cheiro insuportável. Então, assim, aqui na Newar, nós temos um serviço de instalação de uma grade embaixo. A gente coloca uma tela pra evitar a presença desses roedores. Mas, também, caso não queira colocar, é importante que mantenha uma prevenção contra esses roedores, né? Porque o estrago realmente é grande. E também, é importante a utilização de capa nas lavadoras. Aqui nós temos alguns modelos com alguns materiais, os preços, eles são variáveis. e é importante porque isso vai evitar de molhar a parte de cima porque a parte de cima ela é composta de placa. Então, assim, molhou, nem uma placa, um celular, não aguenta se molhar, né? A não ser um iPhone aí, última geração, que aguenta aí um metro debaixo da água. Mas uma lavadora, não. Ela não é um iPhone, então ela não aguenta ficar com a placa debaixo da água. Cuidar na hora de manusear a lavadora pra não colocar a unha. Porque a unha, ela fura aquilo ali. Às vezes é imperceptível. Mas depois que furar, de repente caiu uma gota de água ou vai passar um pano e o pano tá um pouco úmido, ele vai acumulando umidade dentro da placa. Isso aí vai estragar. Outra dica muito importante. Apesar da Serom não admitir, mas nós consumidores estamos vendo todos os dias, a todo momento, oscilação de energia na nossa cidade. A energia ou ela acaba de uma vez e volta ou ela fica naquela oscilação. E isso para os nossos eletrodomésticos é péssimo. Queima mesmo. Então, o que tem que fazer? Tá usando, terminou de usar, tira da tomada. Ah, mas eu... Tá na tomada, mas não tá ligada. Não importa. Ela continua energizada. Então, o ideal é tirar da tomada e só ligar quando for usar. Outra dica importante que eu tive conhecimento essa semana é que os vendedores, eles falam para deixar as torneiras. O cliente instala a lavadora, que entra a água na máquina para deixar a torneira ligada. Não, não faça isso. Tá? Vendedores, parem de falar isso para os clientes. Tem que desligar a torneira. Por quê? Porque na lavadora, ela tem uma válvula de entrada de água. Quando você deixa a torneira ligada, o que acontece? Essa água que vai saindo da torneira vai fazendo pressão tentando entrar na lavadora. Se a lavadora não está em uso, não tem necessidade de água, mas ela vai ficar tentando entrar porque não tem mais nada bloqueando ela. Se você fechar a torneira, não existe essa pressão e a válvula vai ficar belezinha. Não vou falar que não vai estragar nunca. Pode acontecer de estragar, mas não será por causa da pressão da água da torneira. Então, acabou de usar? Fecha o registro e tira a lavadora da tomada. Isso é importante demais. Outra coisa, para quem tem animal em casa, tem alguns animais que eles gostam de demarcar território, né? Então, eles vão lá na lavadora e fazem o xixizinho deles. Proíbam. Tem que adestrar esse cachorro. Não faça isso. Por quê? A urina, ela tem ácido, ela tem sal e ela corrói todo o gabinete da lavadora. Então, assim, com poucos meses a sua lavadora vai começar a enferrujar, aí ela pode quebrar o gabinete, aí fica torta, né? Ela vai cair o pé e depois não tem como consertar isso. Aí é só outro gabinete. Um gabinete é muito caro. Então, assim, não deixe seu animal fazer xixi na lavadora e faça o possível para utilizar a capa na lavadora, tá? Isso aqui vai prevenir de molhar, vai prevenir de manchar, vai prevenir de riscar, certo? E sempre fechar a tampa de vidro. Essa tampa de vidro, às vezes as pessoas chegam, ah, mas se quebrar eu vou numa vidraçaria. Vidraçaria não faz, não faz. Só o original e é cara. Então, assim, às vezes, tira a roupa da lavadora e esquece a tampa aberta, aí vem um vento de chuva e pá, fecha a tampa. E aí já era. Não tem desculpa, é só uma nova. Então, vamos evitar de deixar a tampa aberta. Fecha a tampa. Bom, senhoras e senhores, era isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Espero que eu tenha contribuído um pouco para a manutenção da lavadora de vocês em casa e que vocês fiquem atentos para a manutenção preventiva na assistência, para esses cuidados, essas dicas que ninguém gosta, né? De estar gastando dinheiro com coisa toa. Então, tá aí as dicas e não percam os próximos programas, porque teremos dicas de geladeira, de como fazer manutenção da geladeira, de como fazer uma manutenção em ar-condicionado, aquela em casa, assim, né? Basiquinha. Como limpar uma geladeira frost free, como limpar uma geladeira de inox, como fazer manutenção numa side by side. Então, todas essas dicas a gente vai, organização, né? A gente vai fazer aqui. Nós temos um Instagram e esse Instagram eu estou sempre postando esse tipo de dica por escrito. Às vezes esquece alguma coisa, mas tá lá. newar, underline, A-R-Q-S, de Ariquemes. Só seguir a gente lá, que lá tá todas as suas dicas por escrito. Mas ainda, qualquer dúvida, pode vir até a nossa loja, fazer uma visita, tomar um café, e eu faço questão de imprimir isso pra vocês. E vocês levam pra casa, colocam na porta da geladeira, colocam na dispensa, pra não deixar de fazer a manutenção na lavadora. Obrigada, até o nosso próximo encontro, hein? Não perca! Dicas de manutenção. Oferecimento Newar. Neste nome, você pode confiar.